Um direito, um direito, um direito. Eu gosto desse cara que vem direito, só não morre pra ele. Mas que... Esquipinho fica uma garagem. Tá bom? Eu tô. Desquipinho, você tô? É, desquipinho, já vamos esquipinho, já vamos esquipinho, parando mira. Tô contigo, meu jogador, mas tá comigo. Tem outro, eu não pego. Lá atrás, eu não... Lá atrás! Cara, acho que ninguém sabe quanto eu tô... Boa, ele tá um. Cê tô aqui, cê tô aqui. Oh! Boa, Lenny. Não, já deu o... Olha lá. Não, vem, 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 vem. O outro tá dentro da casa salvando. Gile em mim, gele em mim. Gile em mim. Beleza, fica aí, vai pro lado. Aí, ó. Miado. Boa. Boa, tá lá, tá rilando, tá rilando. Dentro da garagem, ó. Isso, isso aqui. Um. Caralho, o que eu tô fazendo pra casa? Tu caiu! É dois aqui. Tem um embaixo, tem um embaixo, tem um embaixo. É fora aqui. Ah, mas tem... Aqui, tá aqui, tá aqui. 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 Aqui, aqui, tá aqui. Aqui, aqui, aqui. O outro tá aí dentro, né? anderen ali. Não estamos com as deusk havia o cara. Ah, viado, que porra de FPS é esse, mano? Que que tá acontecendo? Ah, a linha daqui. Gelo, tudo errado